cumprir com o nosso dever. Então, estamos preparados para a morte, temos que pensar se estamos vivendo bem. O que é viver bem? Não é numa rede, que é o conceito social, muita sombra, água fresca na beira da praia. Viver bem, segundo os postulados espíritas, é trabalhar no limite de nossas forças. Qual é o limite da força do Luiz, do Rafael, da Joaquim? Cada um sabe qual é o limite da força, contanto que tenhamos esta disposição de estar sempre servindo, porque não viemos a passeio, a excursão. Estamos aqui a trabalho. Muito obrigada. As perguntas dos palestrantes, não é? Interessante. Agora nós vamos às perguntas da nossa audiência aqui. Luiz Lima, tecnologia aumenta a expectativa de vida. Isso não contribui para mais descrença na morte, uma vez que tira o medo da morte? Não, tecnologia não tira o medo. O medo é uma coisa pessoal. O medo é percepção, não é um fato. A morte é um fato. Agora, percepção sobre a morte é com cada um. A morte não tem o mesmo efeito para duas pessoas diferentes. Alguns têm medo de alguma coisa, outros têm medo, como foi falado aqui agora, alguns têm medo de como vai morrer ou como vai desencarnar, outros têm medo de morrer pura e simplesmente, outros têm medo de perder um parente quando aquele vai morrer não a si próprio. Então, são diferentes visões, diferentes percepções. Agora, a tecnologia, o que ela faz é trabalhar em cima do fato, de manter a pessoa viva. A tecnologia não tem moral. Ciência não tem moral. Ciência não estuda moral. Ciência estuda plano material. Então, para os postulados científicos, existe uma maneira de eu estender a vida, ficar ali, desenvolver um equipamento melhor, mais moderno, um equipamento que vai me dar mais condição de tratar melhor um paciente, de curar pacientes, usando o termo científico. Então, isso tem um valor, a tecnologia. Agora, ela não quer dizer que isso vai mexer com a percepção da morte. Não necessariamente. Pode dar uma pergunta. O que você quiser se não tem moral? A ciência não tem moral. O que você quiser? A ciência não estuda moral. Ela não engloba moral. A ciência estuda fatos. Por exemplo, se o médico recebe no hospital uma pessoa que foi baleada, não interessa quem atirou, como atirou, por que atirou. Tem que salvar o paciente. Você não vai analisar a moral. Deixa eu ver se eu vou analisar esse paciente, porque se ele provocou a pessoa que deu o tiro, eu não vou atender. Não é assim. A ciência não traz moral consigo. Obrigada, Luiz. Eu estou aqui. Sim, tem uma pergunta. Dentro desse tema, se uma pessoa está sendo mantida por aparelhos, o perispírito, o laço fluídico, que está mantendo a pessoa viva, ele vai, imagino eu, enfraquecendo, se tornando mais tênue até o rompimento e daí a morte da pessoa. Ele vai. No caso de um acidente, a pessoa morre abruptamente, como que é essa descrição do laço fluídico? Aí é outra questão, é outra questão diferente. O laço fluídico, ele é desfeito imediatamente, só que a pessoa, ela tem fluido vital ainda. E esse fluido vital, a pessoa não tem mais corpo físico, então, não tem como dissipar esse fluido vital. Então, o sofrimento, a dor que ela sente num desencarno acidental, por exemplo, vai ficar ali e vai demorar um tempo para dissipar. A dor existe nesse tipo de desencarno, mas ela demora mais ou menos dependendo da condição espiritual da pessoa. Se ela entende mais, é mais fácil ela dissipar essa dor, mesmo não tendo corpo físico. Se ela não entende nada, fica revoltada o tempo todo, aquilo ali fica indo, né? Ou seja, a pessoa que está ligada nos aparelhos, ela vai ter uma melhor preparação para ter essa conexão. Isso não é fato, isso é percepção. Isso é o que a gente falou quando eu falei sobre morte criativa. Se eu recebo um diagnóstico, por exemplo, você tem três semanas de vida, eu posso ficar revoltado, pegar metralhador e sair fuzilando todo mundo. Não, dito de uma pessoa que está inconsciente e mantida por aparelhos. Ainda assim, ela tem que ter, ela tem que utilizar aquele tempo para fazer a sua morte criativa, para aproveitar aquele pouco tempo, fazer uma análise, uma autoanálise, sair bem, ou sair melhor, tem muito pouco tempo, talvez, de vida. O médico dá lá, você tem dois meses de vida, por exemplo. Em dois meses, você tem que sair melhor, você está tendo a oportunidade de sair melhor. Se você não faz nada para sair melhor, você não está utilizando. Espiritualmente, a gente tem que fazer as outras perguntas também. No final, a gente pode conversar também, porque a gente não quer estender muitas perguntas, tem outras coisas que têm que ser discutidas. bastante perguntas aqui. Mas nesse tom aí que você falou, como é que funciona uma pessoa que tem Alzheimer, que não tem esse discernimento para fazer uma escolha no momento assim, que está com a cadeira e tudo? Espiritualmente? Ah, espiritualmente. É o espírito. Ok. E quem faz a discernimento não é o cérebro. Ok. É a mente. Obrigada, Luiz. Vamos passar para a seguinte pergunta. Nós estamos aqui com a Sabrina, que vai nos ajudar a ler as perguntas. Por favor, Sabrina. Pergunta para o nosso querido Humberto. Você poderia nos dar exemplos de como o Espiritismo se adapta às diversas culturas e regiões geográficas? Como o Espiritismo se adapta às diversas culturas e regiões geográficas? Eu não tenho visto a necessidade da doutrina a fazer adaptações, porque se ela, se eu entendi bem a pergunta, porque se nós nos preocuparmos com adaptações a regiões e determinados povos, etc., nós vamos incorrer no risco que determinadas religiões acabaram utilizando para fazer proselitismo. O que nós temos que levar como espíritas e o Espiritismo é a sua essência do cristianismo puro redivivo. Os ensinamentos do Cristo sendo colocados porque eles não têm necessidade alguma de serem adaptados a quem quer que seja, no risco, repetindo, de algumas religiões que foram fazendo adaptações para colocar mais adeptos dentro das suas unidades. Não é esse aspecto, é fazer aquilo que o Júlio colocou muito bem e que foi reforçado pela Lívia. A necessidade de nós nos empenharmos para a sua divulgação, porque nós não estaremos fazendo nada mais do que estar levando o cristianismo em suas bases. Obrigada, Humberto. Próxima pergunta para o Júlio Carvalho. Por favor, elabore um pouco mais sobre cumprirmos o nosso dever. Tem que repetir todo o seminário. Essa pergunta foi feita antes ou depois do almoço? Estava dormindo durante todo o seminário? Em o livro dos Espíritos, a segunda parte, Mundo dos Espíritos ou Espírita, nós encontramos o segundo capítulo intitulado da Encarnação. Dentro desse capítulo da Encarnação vem o primeiro subtítulo, Objetivo da Encarnação. Por que nós nos reencarnamos? Por que temos que entrar na carne? Vamos encontrar ali que a encarnação para alguns é missão, para outros são expiações. Mas que todos nós estamos voltados para ajudar a Deus no cumprimento da Ordem Divina que é o melhoramento de todos nós. Estamos todos sob a lei do progresso, independente da crença. Ora, então a nossa Encarnação tem por objetivo o progresso. Como que se dá o progresso intelectual? Mergulhando no conhecimento. Estudar, estudar, estudar. Ah, mas eu não tenho tempo. Temos tempo. A criatura dirigindo aqui, por exemplo, em Orlando, que para onde se vai é 30, 40 minutos, não? Coloque 30 minutos para ir para o trabalho. 30 minutos escutando palestras. Voltando mais 30 minutos, se não pegar tráfego, não é? Já é uma hora de estudo por dia. Na semana, cinco horas. Imagina, cinco horas. Dá para fazer um PHD dentro do carro. Quando vai assistir televisão, por exemplo, tanta informação que não contribui em nada em nossa cultura? Por que não selecionar canais que contribuirão para a nossa cultura? Arrancando paulatinamente de nós a nossa ignorância. Disse-nos o Jesus Cristo, autoridade máxima, busque a verdade e a verdade vos libertará. O que equivale dizer que a nossa ignorância que nos mantém presos. Presos a tudo quanto engendra o nosso sofrimento. Daí, o progresso intelectual se dá através do estudo, do conhecimento e temos tempo. Quem quer, faz tempo. Agora, como é que se dá o melhoramento moral? Que é a segunda asa para que o Espírito adquira, realize o seu voo em rumo com a eternidade? Através do exercício daquilo que se sabe. Porque uma coisa é saber, a outra é praticar. Então, quando encontramos um grupo afável, companheiros de trabalho, um time como esse, falar aqui para vocês é um andar de bicicleta, porque o clima é muito agradável. Entendermos a informação é fácil, porque o objetivo do palestrante é transmitir a informação da forma mais prática, simples, clara possível para todos entenderem. Agora, praticar a informação já é outra coisa. Podemos passar aqui o dia todo falando sobre futebol. Isto fará de nós jogadores de futebol? Podemos assistir todos os jogos. Isto fará de nós jogadores de futebol? Podemos ler todos os livros, revistas, termos amigos que jogam futebol. Isto fará de nós jogadores de futebol? Há um meio só de nos tornarmos jogadores de futebol. Isto é, suando a camisa no campo. Oito horas por dia, quarenta horas por semana. Assim é o conhecimento. Saber e não praticar é ainda não saber. Então, colocar a informação em prática em nossa vida diária é o meio de adquirirmos o progresso moral. Está aí, simplificado. Então, com este progresso moral que vamos realizando, vamos ajudar os outros a progredir, porque o nosso exemplo é um convite à pessoa a fazer o mesmo. Ajudamos, então, o progresso de todos contribuindo com Deus no nosso progresso espiritual. Próxima pergunta para o nosso querido Luiz. Para o espiritismo, quando realmente ocorre o desenlace entre o espírito e o corpo? Na morte cerebral? Não, não é na morte cerebral. Na morte cerebral é a visão da ciência, é a visão de quem está no plano encarnado olhando quem está saindo. O desencarno acontece da visão do lado de lá, quando o laço fluídico se desfaz e nós, no plano material, não temos como detectar isso. Como eu mencionei na minha palestra, André Luiz se refere no livro Nosso Lar a um medidor de perispírito. Seria interessante realmente a gente ter condição de ter um aparelho que fosse, que a gente de alguma forma colocasse próximo ao paciente, ou talvez eletrodos na sua cabeça, não sei. E esse equipamento dissesse assim, o perispírito já desconectou 60%, por exemplo, ou 80%, ou 20%. Porque se essa informação chega na mão do médico e obviamente ele entende o que isso significa, ele está em condição de fazer uma decisão muito melhor, muito mais acertada, não só para ele mesmo como parâmetro de aprendizado moral, mas para o paciente, para não prejudicar o paciente por falta de conhecimento. Então, cai de volta no conhecimento e isso é uma das coisas que a tecnologia vai chegar lá, esse medidor de perispírito. Quanto o perispírito ainda está preso ao corpo, colado ao corpo. Obrigada, Luiz. Próxima pergunta para Humberto Padre. Qual é o objetivo da evolução espiritual? Facinho. Qual é o objetivo da evolução espiritual? Eu me unir a Deus me conhecendo profundamente. Na realidade, o que é que nós procuramos com a questão da evolução espiritual? Nos conhecemos e nos conhecendo efetivamente podemos exercitar ao mesmo tempo, para que essa situação aconteça, os potenciais divinos em nós. Se somos filhos de Deus, filhas de Deus, somos geneticamente então divinos. E à medida que exercitamos essas potencialidades, nós fazemos de nós seres evoluídos e automaticamente podemos estar dentro da divindade como ela está em nós através do servir ao semelhante. Júlio. Gostaria de saber se é possível sermos perdoados verdadeiramente de um grande erro cometido nesta mesma encarnação. O arrependimento é real e profundo, mas a pessoa não consegue perdoar a si mesma. Está se referindo à culpa que a criatura sente de ter feito um erro? o auto-perdão? Sim. Ela pergunta se cometeu um erro nesta encarnação, se é possível o perdão e o que fazer se ela sente o arrependimento real e profundo, mas não consegue se perdoar. Porque existe aqui a questão de perdoarmos alguém que nos fez o mal ou o auto-perdão que é de um erro que nós fizemos a alguém. encontramos na codificação kardeciana no livro Céu e Inferno o código moral, o código penal da vida futura. Estou citando a fonte porque nós não temos autoridade em si. Autoridade na casa em pauta chama-se Allan Kardec e Jesus Cristo. Por isso citarmos a fonte. Se alguém não estiver de acordo, fale comigo. Fale com Allan Kardec com Jesus. e vamos encontrar ali Allan Kardec estabelecendo esse código penal. O que é um código penal? Aqui em Orlando, se você passa de 65 milhas, vem a polícia, vale aplicar a multa, tem que ir na cidade, ali tem um código penal, essa multa, passou 10 milhas, vale 100 dólares, passou 20 milhas, 200 dólares, código penal. Então, o código penal do Espiritismo, segundo Allan Kardec, a criatura passará por três passos. Qual é o primeiro passo? Depois da má ação. Arrependimento. Segundo os nossos irmãos protestantes, a quem concordamos, mas não aceitamos, a quem respeitamos, mas não concordamos, arrepender já é o suficiente. Pela má interpretação de quando o ladrão estava na cruz, olhou para Jesus Cristo, e Jesus Cristo, hoje você entrará no reino dos céus, com a proposta de que, arrependido, a criatura está quitte com a lei. Arrepender-se é dar-se conta que fez um mal. Então, é o primeiro passo, eu errei, e há muitas pessoas que passam toda uma existência sem considerar que raro. Alguém, por exemplo, um homem que está com uma mulher e ele abandona a mulher, a gravidade começa a atuar bastante nas mulheres, depois dos 50, e ele então busca duas de 25, e aí larga a mulher e fica com a mais nova, o que acontece? não fiz nada de errado, a minha esposa me prometeu beleza, agora ela não está tão bonita assim, e vou buscar alguém mais bonito, não erro, está no meu direito buscar a felicidade, e busco uma menina de 25 anos. Passa um tempo, cinco anos, alegre dentro do direito de ser feliz, entre aspas, a menina de 25 vai largar ele. Quando larga, agora ele passa pela dor da traição, do abandono, e vai lembrar da esposa, nossa, como ela sofreu, o que que eu fiz? Foi errado, arrependimento, arrependência, dar-se conta que errou, segundo passo, expiação, vamos sofrer, não deveria ter feito aquilo, nossa, como eu agi errado, como ela deve ter sofrido, e ficamos nos torturando, mas se pararmos por aí, a culpa não repara o que fizemos, a culpa em si, ela não consertará a situação, então o terceiro passo é sairmos da sensação da culpa para repararmos, fazer um bem equivalente, então quando fazemos um bem equivalente, a sensação de prazer do bem equivalente vai anular a sensação de culpa que nós sentimos, por isso, palavra de Pedro, o amor cobre a multidão dos pecados, não é o amor sentimento, é o amor ação, quando agimos no bem, estamos amando as criaturas, e paga a multidão de erros, de ações negativas, daí quando fazemos um bem, ficamos livres dessa sensação, aí a pergunta é, do ponto de vista da evolução, então por que sentimos a culpa se nos prejudica tanto? a culpa é muito saudável, para que? Para nos alertar num próximo momento de não fazer o mesmo erro, se não sentíssemos nada, repetiríamos o erro eternamente, então a culpa tem só esta função, para nos alertar da próxima vez, não é para ficarmos remoendo na culpa, nos martelando a auto martírio para nos ver livre daquilo, não, é necessário fazer o bem equivalente, por isto, fora da caridade não há salvação, o bem apaga, anula o mal que nós fizemos. Obrigada, Júlia. Luiz Lima, essa pergunta é longa. Longa? Longa. Posso fazer uma resposta curta? É. Foi ótimo. Ao falar sobre dinastásia, que seria prolongar o período da vida da pessoa através da medicina, podemos entender que isso traz sofrimento sempre ao espírito? Uma vez que Chico, ao ser indagado sobre as pessoas serem submetidas à criogênia, elas ficariam ligadas ao corpo material, porém, trabalhando dentro do seu limite no campo espiritual, até que haja um despejo. Despejo. Podemos, então, concluir que seria uma das exceções? São duas perguntas. São duas coisas. Não, a distanásia é o uso desproporcionado de tecnologia para manter o corpo orgânico vivo. Não tem nada a ver com o espírito. O corpo orgânico, a medicina, olha o corpo orgânico, o corpo biológico. Só que isso tem consequências, como a gente viu no caso que nós mencionamos do Joaquim Cavalcante que tenta desencarnar e o médico vai lá e dificulta todo o processo. Ele tem que... É como você errar uma rota no GPS. Você tem que fazer a volta, tem plano B, é mais ou menos o que aconteceu com isso. A distanásia vai sempre levar... Quando ela existe, primeiro que a gente não sabe se está fazendo distanásia ou não. Conscientemente, o médico não sabe, porque nós não temos um medidor de perispírito. Então, já começa a complicar. Não dá para a gente dar uma resposta preta e pronto. Nós temos que assumir alguns casos. Mas, digamos que, por exemplo, foi feito o processo de uma decisão médica de prolongar a vida quando não deveria ter sido. Então, enquanto aquele espírito está ali, ele está tentando, ele estava pronto, digamos, para o desenlace, você não está deixando ele fazer o desenlace. Então, está tendo interferência. Da mesma maneira que a eutanásia abrevia a vida, a distanásia pode prolongar a vida orgânica. E o espírito pode sofrer muito mais do que o que ele normalmente precisaria sofrer, porque está tendo interferência. Não é a decisão dele sofrer. Não é a minha decisão que eu quero sofrer mais ou sofrer menos. É uma questão de interferência externa. Porque, de parte do espírito que está ali para desencarnar, não existe intenção. O problema todo espiritual é quando existe intenção. Por exemplo, suicídio é intencional. Então, tem consequências. Acidente, não. Então, isso tem que ser considerado também. É muito difícil, primeiro, a gente saber se teve distanásia ou não. Mas, se o espírito tem que passar por aquilo, ele tem que passar por aquilo. Essa questão é muito polêmica. É polêmica porque a gente não tem o preto e o branco. Aqui, daqui para frente, é distanásia. A gente ainda não tem esse aparelhinho de medir o preto espírito. Não tem. O que acontece hoje com a tecnologia que se tem? Muitas vezes, hoje, o ataque é uma questão financeira do hospital, os médicos ficam na sobrevida do paciente, no qual o paciente pode estar sofrendo porque está travando o desenlace para ele, a família, o problema está sofrendo e o hospital está pensando na grana e manter mais diárias ali. Então, é conflitante. Você não sabe se realmente... E André Luiz menciona uma outra coisa, por exemplo, na dúvida, digamos que o médico está na dúvida, o médico sempre está na dúvida, ele nunca sabe realmente, ele vai ter que tomar uma decisão ou faz isso ou não faz. Então, não tem nada que impeça e o professor André Luiz fala exatamente isso, que ele peça intuição, que na mesa, por exemplo, que ele junte a sua equipe médica e a equipe entre em oração, independente do sistema de crença, não tem nada do sistema de crença, que cada um mentalize, peça intuição aos seus mentores, guias, divindades, seja lá o que cada sistema de crença usa, sistema de crença tenha, para que ele seja intuído e se elevado. Talvez, esse tipo de oração em grupo, dentro da medicina clínica, nesses casos extremos, realmente nos ajude a tomar uma decisão mais acertada. Mas, ainda assim, não se sabe, não se tem medidor de perespírito. Luiz, em 1971, uma entrevista daquela que a gente conhece do Pinho da Pouco, invagaram um artigo sobre a criogenia, pessoas que pedem para ser congeladas, em busca de um tratamento. E André Luiz, a Chico, por André Luiz, respondeu que a pessoa fica ligada ao corpo, à matéria, até que se haja um desfecho da ciência. Se vão achar pura ou não. Se levar 100, 200 anos. Porém, alguns espíritos, de acordo com o seu grau, de evolução, enquanto ele fica preso aqui, ele não vai desencarnar, ele fica preso aqui no corpo e até trabalhando no mundo espiritual. Porém, os que não ficam, podem ficar em estado de sofrimento? Pode, porque se o espírito não compreender aquilo ali, ele tem parafuso, como a gente fala. Ele realmente pode se revoltar, eu quero sair, eu quero ir embora, eu estou pronto para ir, eu já fiz a minha morte criativa, estou pronto para sair, não estão me deixando. Isso pode realmente causar. Só para a cabeça, achando que, quando houver um transplante de cabeça, botar em outro corpo, é a vida. Mas, ainda assim, o espírito, cada espírito vê isso de uma forma diferente. Na hora que ele está passando pela situação, ele pode até, naquilo, pensar, puxa, eu não devia ter tomado essa decisão antes. Porque cada um é diferente, não se tem, é o tal negócio. Se você tiver um equipamento que diz, está o pé do espírito ligado ou não está, é muito mais fácil. Agora, eu explico uma coisa, porque se eu ouvindo, que a gente tem um, a ninguém morre de véspera, todo mundo tem a hora certa para morrer. Eu morro de vez, eu ando de avião, eu falei que a gente não avia, eu penso assim, Alexandre, se encana, porque se for para a hora, sai morrer a terra, no ar, não for, não tem a sua hora. Num caso desse, a regulamentação de, opa, chega a sua hora, se tem alguém aqui na terra segurando você, o que é mais forte? A lei lá de cima que fala, você tem que ir hoje? Não, mas isso é uma coisa social, isso é uma, isso não é uma coisa espiritual. Então, existe essa regra, cada um já tem um karma. Peraí, regras são dogmas, né? Então, peraí, é uma questão de, do espírito, acabou o fluido vital, por exemplo, ou se for um acidente, existe uma razão para aquilo. Não, a pergunta é, então, ninguém vem para cá já com uma data pré-marcada. Se você fizesse com uma data pré-marcada, não existiria livre-arbítrio. E para valer ela, essa coisa de, cada um tem uma data pré-marcada? Tem livre-arbítrio, todo mundo tem livre-arbítrio. A sua pergunta foi respondida? Foi? A próxima pergunta. Próxima pergunta para o nosso querido Humberto. Nas reuniões espíritas que eu frequento, sempre bocejo muito a ponto de chorar. É excesso de ectoplasma? Gostaria de saber como trabalhar tudo isso no dia a dia para que eu não fique com essa energia acumulada? Muito bem. Ele pode ser, sim, o ectoplasma que está sendo doado, é uma possibilidade, como existe uma outra possibilidade que não poderá ser descartada. é o fato de que eu não tenha um costume em relação à atividade que eu estou me propondo. Por exemplo, muitas pessoas dizem que não pode pegar um livro espírita porque é acionado à distância por um obsessor que a hipnotiza e ela dorme em cima do livro. Isso poderá ser uma verdade? Sim. Porém, o que acontece é que a natureza é extremamente sábia. Se eu não tenho o hábito da leitura, não é o livro espírita que me derruba de sono. É qualquer livro que eu pegue porque o cérebro funciona com 16 volts. Então, o que acontece? O lado que eu não utilizo ou a região que não é utilizada para aquela atividade que eu me proponho vai acabar acontecendo, o óbvio. Não há energia, a energia vai ser utilizada naquilo que eu tenho como proposta rotineira. E eu vou ter um tipo de desconforto. É muito comum também essa situação de pessoas que vão a palestras e alguns têm, para não dormir durante a palestra, com a desculpa que a espírita não dorme, mas desdobra, o fato é que muitas pessoas precisam assistir a palestra em pé, porque não têm o hábito da atenção, de manter a atenção. Então, são coisas, situações que são distintas. Sim, poderá ser doação de ectoplasma, é uma situação que acontece. E, aliás, nós temos aí, em relação a isso, a indicação de, porque a proposta do Júlio eu achei ótima, de estudarmos. Estudar, 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 disse o Júlio. E eu tenho aqui uma indicação para pessoas que tenham interesse nesse assunto. É a palestra de um sujeito que eu admiro muito, que tem um título, inclusive, que se chama Ectoplasma, está no YouTube e se chama Luiz Lima. Essa palestra, particularmente, eu assisti, acho que até, aliás, não é uma palestra, são aulas. E ela é extremamente esclarecedora. Então, uma pessoa vai conseguir entender o processo em si, daquilo que acontece na casa espírita para com ela, como também poderá verificar a situação de ser um ambiente, no ambiente ela está mais relaxada. Existem tantas situações. O indivíduo chega na casa espírita, vamos considerar. Você chega no dia de trabalho, por exemplo. Você senta aqui, ou mesmo, depende da reunião, depende do que se, do como foi a noite, mal dormida, das atividades durante o dia, o desgaste natural, da questão alimentar. Tudo isso vai entrando, porque a mediunidade, por si só, é algo muito simples. Esse processo todo, ele é muito simples e muito sutil. Todos esses aspectos, fora a condição da energia ambiente, ser agradável, etc. Aí, se reduz a luz e bota uma musiquinha, haja espírito para não desdobrar. Todos esses aspectos são consideráveis. Nós podemos colocar de uma única razão, não, então eu dou um ectoplasma que é uma loucura, eu fico abrindo a porta no sono. Você está com sono. Você não está com ectoplasma, você não doa. Porém, também é possível. Então, nós precisamos descartar as possibilidades, para não fechar a questão em cima de um único ponto. Por isso, a necessidade do estudo. E a recomendação da palestra do nosso amigo aqui. Obrigada. Se a criança só é considerada totalmente encarnada aos sete anos, o que acontece se ela desencarnar antes disso? Tudo depende do grau do espírito. Mais uma vez, o livro dos espíritos, encontraremos na segunda parte, do retorno à vida espiritual. E ali encontraremos o título Sorte da Criança Após a Morte. E dentro desse capítulo do Sorte da Criança Após a Morte, tudo depende da evolução da criança. Porque vamos encontrar a proposta de que a morte da criança é mais uma prova para os pais do que para a criança, que às vezes nem está consciente do que está acontecendo. Pessoas que estão ali resgatando dívidas através daquela temporária separação. Encontramos na literatura de André Luiz também a proposta de que um espírito que ajudou muitas pessoas a abortarem, quando reencarnam, querem manter-se no corpo e não conseguem para resgatar essas dívidas de contribuírem para outros não reencarnarem. Então, tudo depende do grau do espírito. No entanto, o que temos que levar em conta é que Deus é misericórdia. A morte não é morte, é apenas uma saída temporária. E seria interessante, até nós espíritas, prestarmos um pouco de atenção em nossa nomenclatura. A criatura diz assim, eu perdi fulano, eu perdi ciclano, eu perdi meu filho. Esse verbo perder, nós o emprestamos para os objetos. Perdemos essa caneta. E o que nos leva a compreender que talvez nunca mais eu reencontre a caneta. Como as criaturas não são os nossos pertences, e sim pessoas que estão temporariamente ao nosso lado, a gente não perde ninguém. A criatura faz uma viagem, a criatura desencarna, passa, mas não se perde. Então, quando a gente muda a nomenclatura, o meu amigo viajou, a minha mãe viajou, ela passou, já está do outro lado, e isso então nos dá a certeza que haverá o reencontro. E isto é menos doloroso para aqueles que ficaram. Porque se trata de uma prova para os pais, essa temporária separação. E esse espírito também que se foi, que era do seu pai, ou que foi do seu filho, ele pode ter sido o seu pai, ou seu filho, numa outra encarnação passada. No procênio terrestre, nós vamos vestir a roupagem de acordo com a nossa necessidade de trabalho. Não necessariamente hoje, quem é o meu filho é de fato filho. Ele pode ter sido o meu pai, numa outra reencarnação. Mas, houve um grande escritor chamado Gibran Calil Gibran. E Gibran escreveu uma página imortal na literatura sobre os filhos. E é uma página muito linda que diz que os nossos filhos não são nossos filhos. Eles são filhos e filhas da ânsia da vida por si mesmos. Eles vêm por nós, mas não são de nós. É profunda a colocação que os filhos são de Deus. Nós, pais, emprestamos as células temporárias. E quando compete aquelas criaturas retornarem para a casa original, não há nada que possamos para fazer, para deter essa situação. então, eu tenho que tomar muito cuidado para não falar muito. Mas, há uma pessoa que desencarnou, era uma criança. E o pai fazia questão de dizer como que ele era materialista, ateu. E a esposa sempre alertava, não fala isto, não faz aquilo. E ele é apaixonado com a filha. E a filha desencarna. Ele se desespera de tal forma que deixa de trabalhar. A esposa tem muito desgosto com aquela pobreza, morre também. E aquele homem vira um verdadeiro mendigo. E os anos se passam com ele completamente desnorteado até que um dia ele entre em um centro espírita. E recebe uma mensagem do plano espiritual. E ele, então, fica fortificado e começa a trabalhar, se modifica completamente e passa a entender sobre a imortalidade de Deus e renova completamente a vida. E ele recebe, então, uma outra mensagem da filha explicando que existem fazendas que têm muita dificuldade de passar os bois, as vacas para o outro lado. Porque elas, tendo medo da morte, querem preservar, há uma técnica para isso. Amar o bezerro e puxa o bezerro para o outro lado do rio. Os pais acompanham, vai todo mundo junto, os bois e as vacas. Então, a menina diz, eu sou o bezerro. Então, Deus me trouxe para o lado de cá para que você pudesse também pensar nele. Então, ele compreende que aquela temporária separação era uma forma de sensibilizar aquele coração duro. Não estou afirmando que todo mundo que teve que assistir a viagem de um filho trata-se de alguém de coração duro. Às vezes, alguém de coração muito forte, verdadeiros heróis que escolheram que os filhos fossem primeiro porque se os filhos ficassem, a mãe partisse, o pai partisse, os filhos não aguentariam a dor. E, nesse sentido, as mulheres são mais fortes mesmo do que os homens, psicologicamente. Tanto na idade infantil, os bebês que morrem, a maioria são os masculinos. e na velhice também as mulheres. Porque nós, homens, através da história, a gente teve muita força para infligir a dor. As mulheres, muita força para aguentar a dor. Daí, Deus dá a maternidade para vocês e não para nós. Porque, senão, a terra... Obrigada, Júlio. Então, quem muito ama consegue superar estas situações porque o amor mantém-nos conectados. Para encerrar, podemos estar fisicamente dentro do elevador, repleto de pessoas. Sentimos alguma coisa por aquelas pessoas? Não. Embora, fisicamente, estamos do lado da outra. Então, o que faz com que estamos conectados não é a aproximação física, e sim a conexão sentimental. O amor, como estamos nos sentindo, nós vamos afetar eles. Meus filhos, minhas filhas, Deus quis que você partisse para o outro lado. Saiba que eu tenho saudade. É claro que eu tenho saudade. Mas saiba que eu estou bem. Te amo imensamente. Continuarei amando. E, quem sabe, no momento oportuno, nós nos reencontraremos. Luiz, o movimento ambientalista não é uma visão científica da conexão entre a ciência e o espiritismo? Quer que leia algo? Quer que leia algo? Quer que leia algo? Quer que repete? Como? Quer que repita a pergunta? Não, não. Quando a gente pensa em termos de ecologia, você é vida lidando com vida. Somos nós que somos um tipo de vida lidando com outro tipo de vida, por exemplo. que são as plantas e muitas vezes a nossa tendência de nos sentirmos superiores, ela se propaga através dos reinos. Então, nós nos sentimos superiores às plantas e aos animais. Existe uma escala de reinos, então, nós realmente temos atributos que eles não têm. Então, nós temos raciocínio, por exemplo, a planta não tem, o animal não tem, assim vai. Mas isso não nos dá o direito de infringir a lei divina. Então, a gente vê movimentos ecológicos, por exemplo, onde são movimentos ecológicos negativos, onde você derruba florestas em uma quantidade absurda. E aí, o que entra, o problema dessa derrubada em massa é a intenção. O problema está na intenção. Por que eu estou fazendo isso? E aí, a gente vai ver que existe, em função de recursos financeiros, ou interesses financeiros, e assim vai. Então, essa intenção, ela se torna nociva, ela se torna negativa. Então, os movimentos ambientalistas, ou de ecologia, que procuram defender esse tipo de intenção, defender não, de ir contra esse tipo de intenção, e defender, entre aspas, os mais fracos, que são as plantas, por exemplo, como eles falam, ela tem um objetivo de nos educar, de nos educar como espíritos, não é como pessoas físicas, nós estamos pensando em espírito, de nos forçar, ou talvez nos intuir a fazer um processo de refinamento moral. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho interesse financeiro, e precisa ser entendido que eu estou infringindo uma lei maior. Estou indo de encontro a uma lei maior, e obviamente vai ter consequências. Não necessariamente nessa vida, mas alguma hora eu vou ter que me ressarcir disso. e às vezes não é muito fácil a gente se ressarcir disso, por isso às vezes é muito óbvio. Obrigada, Luiz. Nós já estamos entrando nas perguntas finais. A última pergunta para o Humberto. Existe alguma diferença para o espírito ao morrer, se for enterrado ou cremado? E se as cinzas são jogadas no mar ou guardadas em caixas, como é feito no Japão? O que existe de diferença entre uma situação e outra é simplesmente o apego. A relação, a recomendação de Emmanuel, feita através de Francisco Cândido Xavier, é que se a pessoa opta pela cremação, que ela procure aguardar em câmara fria até mais de 72 horas, até 72 horas como mínimo, para que as ligações perispirituais prováveis possam ir acontecendo de maneira saudável e adequada para o indivíduo. Mas nós temos que considerar o seguinte, tudo aquilo que foi colocado pelo Júlio e pelo Luiz é a questão da valorização que nós damos ao veículo utilizado. Não quer dizer que na inumação, ou seja, no sepultamento, se eu tenha apego a situação possa ser diferente da questão da cremação. O caso do apego pode me fazer experimentar situações desagradáveis com o fato de eu estar sepultado. E não tem uma relação exata em relação à questão de eu ter preferido a cremação. Isso é muito de valor pessoal. e em relação ao espírito, a condição está no apego que nós damos à questão do corpo. Então, sofrimento, que nós podemos colocar dessa maneira, entre estar sepultado e estar sendo cremado, pode ter característica semelhante. Independente até de estarmos com o corpo em câmara fria e fazemos isso depois de 72 horas. Então, a garantia de um desprendimento, de um chamado desencarnar bem, está relacionado na questão de nós nos educarmos, não nos educarmos para morrer, nós nos educarmos para viver, porque espiritismo é vida. e ela é vida aqui, agora, e será vida quando de nós nos transferimos de dimensão. O ponto central é procurar no estudo e no trabalho o autoconhecimento, é a verdade que vai nos libertar, como o Fome lembrou o Júlio, da ignorância de nós mesmos, para nós não morrermos bem, nós vivermos bem, independente da dimensão em que estejamos e da vestimenta que estejamos utilizando. Da mesma maneira que nós, por exemplo, podemos gostar muito daquele casaco, daquela vestimenta, mas chega um determinado momento, usando o termo com bastante simplicidade, que a moda muda. E se a gente insistir, dado que a musculatura cresce lateralmente e os tecidos mudam também, são mais flexíveis e coisa do gênero, se nós insistimos em permanecer dentro do guarda-roupa, aquele casaco, aquele paletó, aquela roupa, esperando a moda voltar, nós teremos uma decepção muito grande quando a gente for testar novamente o casaquinho e coisas do gênero. E isto vai fazer o quê? Vai nos colocar numa situação de apego completamente desnecessário aquilo que poderia ser doado no momento adequado para alguém que, por exemplo, tem dificuldade de ter esta vestimenta e assim sucessivamente. Então, a relação está diretamente voltada aos meus valores. Quanto menos eu me conheça, mais apego eu tenho. Por isso, a necessidade de nós nos conhecermos. Então, dentro dessa linha, o espiritismo tem restrição nenhuma, pelo contrário, tem apoio para pessoas que têm esse desprendimento de dizer ah, quando morrer, desencarnar, podem doar aos órgãos que estiverem funcionando? Aliás, isso é uma questão muito maior, de maior abrangência do que nós possamos imaginar. Isto é um ato de caridade. Quando, numa das oportunidades que nós estávamos num trabalho no Grupo Espírita da Prece, Chico recebeu uma mensagem de um jovem para uma mãe. Esse jovem havia desencarnado aos 19 anos ou 20 anos de idade e ele estava desde a adolescência envolvido no crime do tráfico de drogas, quer dizer, usuário e traficando ao mesmo tempo. Uma proporção pequena, mas era um pequeno traficado. E em troca de tiros com polícia, etc., ele desencarnou. Quando ele desencarnou, a mãe optou em doar as córneas do filho. Ele, nessa mensagem, dizia o seguinte, que ele era extremamente grato à atitude da mãe, porque a doação das córneas para uma criatura que passou a enxergar, para ele, no plano espiritual, foi extremamente benéfico de tudo aquilo que ele havia feito de inadequado. Não quer dizer que ele não tivesse provas, etc., a ser experienciada pelas atitudes. Mas, o refrigério que ele teve em relação a essa questão foi, assim, fundamental até mesmo para a tomada de consciência dele a respeito da condição que ele se encontrava. Então, veja, se isto é um fato relacionado à atitude daquela mãe, imagine quando parta de um coração desprendido. Não é verdade? Imaginemos o bem de levar para uma criatura, por exemplo, a visão. A começar daí. O bem de levar para uma criatura a possibilidade de ela estender a experiência dela no planeta em relação em relação à questão de ela se beneficiar com o coração que não me faz mais sentido. E assim sucessivamente. Eu tenho medo de morrer, confesso. Aí tem outra coisa. Se você doar o órgão que é doado, se o espírito estiver num problema de desprendimento, isso também resposta foi lá no Pinga Fogo de 71, 72. Se o espírito tiver qualquer dificuldade de desprendimento do corpo pelos valores que lhe são próprios, aquele órgão efetivamente ele não vai ter problema se partiu dele a questão da doação. Ele pode passar por qualquer dificuldade se partiu dele. Se não partiu dele é uma situação de imposição, poderá haver situações de rejeição mesmo com a medicação pela vibração que ele impregna nos órgãos que lhe foram retirados. Então são por isso que é popular, cada cabeça com a sentença. Mas é possível ter medo de morrer por desprendimento como eu te falava, se eu morrer tiver alguma coisa para estudar? Não se preocupe, se você morrer o centro da livre inteiro vai orar com você e você vai para o plano espiritual superior. Você viu que até ressuscitar o Valdo ressuscitava. No seu caso é moleza. No seu caso vai ser moleza. Obrigada, Humberto. Obrigada, Humberto. Obrigado. Júlia, última pergunta. Rápido, para encerrar. Você sentiu. sem pressão nenhuma. Como o espiritismo vê a terapia de vidas passadas, já que nós viemos com o véu do esquecimento? É muito mais difícil falar em pouco tempo do que por muito tempo. Para vocês verem a palestra de hoje de manhã, aquela correria para terminar em 29 minutos e faz uma pergunta destra. Quem é que tem esse poder de síntese? Consulte a obra kardeciana. Pronto. O que é a obra? Pronto. Segundo o que aprendemos dentro da obra kardeciana, o esquecimento ele é benéfico. Não temos que estar consultando os detalhes do que fazemos, do que fomos em outras reencarnações, porque estes detalhes nos perturbariam e muito a nossa atual reencarnação. Descobrir que alguém que está do nosso lado foi um inimigo quando temos a proposta ali de acertar, muito das vezes achamos nossa, o que é que ele me fez para odiá-lo tanto, é bem provável que aqui eu fiz porque ele ou ela me odeia tanto. Assim, o esquecimento é benéfico, aliás, é uma benção. Veja aqui a pergunta que antecedeu as outras sobre a autoculpa. É uma criatura que se atormentou por muito tempo de um erro que fez na atual reencarnação. Imagine, então, nós lembrarmos de outras. O Espírito Camilo, que é o guia espiritual do grande e eloquente Raul Teixeira, disse por ele que se a criatura reencarnasse, lembrasse de apenas três reencarnações é o suficiente para levar a pessoa à loucura do mal que nós fizemos. Então, graças a Deus que esquecemos. E aquilo que é benéfico para nós, a lembrança chegará de forma espontânea. Não busquemos, então, atender a estas curiosidades. O importante é sabermos que temos uma missão para cumprir e o objetivo é melhorar. E que vem para os Estados Unidos para resgatar. E que, inclusive, acabou de rimar. Muito obrigado aos nossos palestrantes. Sensacional o trabalho de hoje, não foi? As palestras. vamos fazer outro desse. Vamos fazer outro, não é? Nós agradecemos imensamente pela disponibilidade, a apresentação das palestras, a viagem que vocês fizeram para chegar aqui e todo esse processo que começou, na verdade, no ano passado. Então, nós estamos, falo, como audiência também, extremamente gratos por toda a contribuição que vocês fazem à disseminação do espiritismo. Verdade? Muito bem. Muito obrigada.